Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No vídeo de hoje, em mais um conteúdo da série Brazucas pelo Mundo, o canal mostra para vocês todos os jogadores brasileiros que na atual temporada estão jogando a segunda divisão do Uruguai. Confere só! Criada em 1942, a segunda divisão profissional, como o próprio nome já sugere, é o segundo nível da pirâmide do futebol do Uruguai. Contando com 14 participantes na atual temporada, o campeonato tem um calendário um pouco parecido com o do Brasil. Começou agora no último mês de março e só termina em dezembro. Já o formato de disputa é um pouco diferente do que estamos acostumados. Ele é dividido em duas partes. Primeiro acontece o torneio competência, onde os 14 clubes são divididos em dois grupos de sete. Ao todo, ao final de seis rodadas, os campeões de cada grupo jogam uma decisão, que vale uma vaga em um play-off de promoção para a primeira divisão. Já na segunda parte da competição acontece o tradicional pontos corridos. As 14 equipes se enfrentam em turno e retorno, totalizando então 26 rodadas. E ao final, o campeão e vice sobem direto. O terceiro, quarto e quinto se juntam com o campeão do torneio competência para a disputa de um play-off que vale uma vaga na elite. Essa decisão é feita através de um mata-mata mesmo. Por fim, com base em uma média de pontos dos três últimos campeonatos, os dois piores participantes da tabela geral do descenso disputam o torneio permanência, com o terceiro e quarto colocado da primeira divisão amadora do Uruguai, competição equivalente à terceira divisão nacional. Em um mata-mata, os finalistas desse torneio garantem vaga na segunda onda uruguaia. Agora falando sobre o principal assunto do vídeo, de acordo com o levantamento feito pelo Gol de Canela, seis brasileiros estão disputando a atual edição da segunda divisão profissional. Bora então conhecer cada um deles. No Takuarembô, equipe campeã da primeira divisão amadora no passado, temos o zagueiro Renan e os atacantes Marcelo e Douglas Jardel. Com passagens por clubes como Tigres do Brasil e Itumbiara, Renan tem só 22 anos e chegou ao clube uruguaio agora em 2023. Ele soma apenas um jogo na atual temporada da segunda divisão profissional. Marcelo é um pouco mais experiente, tem 24 anos e antes de assinar com o Takuarembô, defendeu equipes como Tunaluso e Mauainse. Fechando o trio, Douglas Jardel tem 27 anos e é um atacante pouco conhecido aqui no Brasil, já que fez praticamente toda a sua carreira no próprio Takuarembô. Ele soma até agora cinco jogos, dois gols e uma assistência na segunda divisão profissional. No quase centenário oriental de La Paz, temos o zagueiro brasileiro Cauê Silva. Aos 22 anos, ele está no clube uruguaio desde 2022 e, antes disso, passou por equipes como Inter de Limeira, Nacional de São Paulo e Academia de Coimbra, de Portugal. Cauê tem um jogo na atual temporada. Com passagens por clubes como Corinthians e Ponte Preta, o atacante John Kleber é um dos principais reforços da temporada do Juventude Las Piedras. Com 23 anos, ele ainda tenta uma retomada na carreira após uma séria lesão no joelho direito em 2017. Dois gols em cinco jogos são os números de John Kleber na segunda onda uruguaia. E, para finalizar, no Sul de América, o experiente meia-atacante Felipe Klem é uma das principais peças da equipe na luta pelo acesso. Personagem de um vídeo bem antigo aqui do canal, Felipe está com 36 anos e é um nome bastante conhecido no futebol uruguaio, principalmente por sua longa passagem pelo Serro entre 2012 e 2021. Contratado agora em 2023 pelo Sul de América, ele tem seis jogos na atual temporada. Já aproveite e deixe aqui nos comentários qual liga você quer ver no próximo vídeo da série Brazucas pelo mundo. E não se esqueça, se gostou do conteúdo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!